Oi, amores! Olha a Sandra Brita aqui de novo com outra fonte de água. Gente, eu vim aqui fazer esse vídeo rapidinho só para tirar algumas dúvidas de vocês, ok? A primeira dúvida, a pessoa me perguntou como que a água passava dessa tuba para a boca da cabeça. Essa aqui é da minha mãe, ela pediu como fazer para elas, então eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver. Olhem, aqui dentro, deixa eu ver se dá para ver direitinho. Vocês veem aqui, isso aqui é uma mangueirinha, tem duas mangueiras. Uma vem da bomba para cá, que é essa, onde sai a água, e essa aqui sai daqui, passa por dentro de toda a massa, atravessa a cabeça e sai aqui na boca, né? Tem que poder ver que é uma mangueirinha aqui também, ó. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês, uma sugestão de decoração. As pedrinhas que eu coloquei aqui em volta, ó. Na outra eu não fiz isso, aqui eu coloquei essas pedrinhas para dar um charmezinho. Gente, pedrinha de areia mesmo, aqui vem na areia, quando secou a areia que saem essas pedras, pois é essa mesmo. Aí no curso, tem o contato, para quem comprou o curso, o contato de onde comprar as pedras decorativas. Mas no caso que vocês não tenham condição de comprar, ou não queiram, pode colocar as pedrinhas da areia mesmo. Outra coisa, essa eu queimei o isopor com gasolina. É porque eu fiquei pensando, o solvente eu compro, se não me engano, é R$11,00 o litro de tiner, né? Que é o de solvente. Então, por R$4,00 eu acho que custo o litro de gasolina, o preço sai bem mais barato e queimou direitinho o isopor. Vocês podem ver, ficou perfeito. Outra coisa que me perguntaram, é como que eu coloquei a bombinha, que não deu para perceber no outro vídeo. Então, eu vou desligar aqui a bombinha e vou mostrar para vocês. Eu acho que dá para ver bem como, no vídeo que eu ensino fazer, como que coloca a mangueirinha, né? Que a mangueirinha é essa que sai daqui de cima, passa pela massa e sai aqui dentro do reservatório. Ela fica solta lá dentro, ó gente. Ela sai dessa parte de cima e fica solta lá dentro. É muito simples. É só pegar a bombinha, ela vem assim, não requer montagem nem nada e enfia na mangueirinha. E solta lá dentro da água. Essa é a mangueira de nível, né? As que os pedreiros usam e não tem nenhum segredo. Vou ligar aqui de novo. Vixe, eu molhei a tomada. Deixa eu enxugar aqui. Eu ficar com a machoca aqui perto de vocês fica feio, né, amores? Então, deixa eu arrumar aqui para vocês me verem, que eu quero ver vocês. Então, meus amores, é só isso que eu vim trazer para vocês hoje. Essas três dicas das pedrinhas, a dúvida de como colocar a mangueirinha e queimar o isopor com o thinner, ou com a gasolina em vez do thinner, que fica bastante mais barato. Eu vim por quê? Porque tem muita gente fazendo para vender. Então, se você pode abaixar o custo, melhor, né, gente? E sem contar que a gasolina a gente pode ir até lá no carro do marido e tirar um pouquinho. Eu não, porque no marido não tem carro, né? Mas, ó, o marido que não me escute. Então, meus amores, eu quero agradecer a todos vocês que compraram o custo, né? Que confiaram em mim, porque tem muita gente me agradecendo, que realmente o custo é muito bom. Eu só indiquei para vocês, porque realmente eu gostei muito. Vocês sabem que eu também comprei, né? E foi aí que eu aprendi para trazer para vocês. Essa aqui também eu fiz com a massinha nossa, não fiz com a massa do curso, né? Porque eu acho que essa aqui fica mais leve. Mas tem gente fazendo até só com areia e cimento. Então, isso aí vai dar do gosto de cada um. Eu acho que era só isso. Muito obrigada a vocês que compraram. Estou falando de novo. E quem não comprou também, muito obrigada por assistir o vídeo. Vou deixar na descrição do vídeo aí o link da onde eu ensino a fazer a cascada. São três vídeos, né? Vou deixar o link da onde eu ensino. E na sugerência também no final desse vídeo vai sair aí para vocês verem, ok? Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Era só isso. E até o próximo vídeo, amores!